o empresário de seguidores aí do nosso canal do youtube do clubes do tec brasil esquema fácil isso aqui é um manual técnico tá manual técnico que antigamente vinha em apostila no caso tá esse manual técnico aqui a gente já fez o escaneamento dele tá e no escaneamento dele já colocamos em pdf se você precisar do esquema em pdf nós temos e também o esquema avulso como você pode estar vendo aqui esse manual a gente fez o escaneamento dele guardamos nossos arquivos né por causa de espaço entre outros arquivos tá muitos arquivos nós fizemos isso pegamos o original no caso desse e fizemos o escaneamento para a gente ter todos os dados tudo certinho para evitar espaço né a gente ter mais espaço e poder trabalhar a rapidez também do nosso trabalho você que não encontrou o esquema elétrico na internet que às vezes tem muitos esquemas na internet você pode procurar a gente na livraria esquema fácil o endereço e o endereço direção rua santa e vigênia 295 loja 310 telefone para contato 11 3 2 2 4 0 3 2 1 o whatsapp ddd 11 9 7 1 3 4 40 37 tá bom você não encontrou o esquema consulte com eles que eles têm no formato pdf e como eu disse igual esse manual que não tinha em pdf que que foi feito como tinha um apostila né nós fizemos o escaneamento e colocamos em pdf para poder que vá mais fácil e para ter para nós nosso arquivo tá bom então fica essa dica aí você que não está encontrando seu esquema elétrico de repente nós podemos ter entre contato aí com a livraria esquema fácil tá que eles podem ter o manual que você precisa muitos como eu já mencionei no vídeo eram em manuais assim eles fizeram o escaneamento do manual e agora tem para vocês aí tá bom então fica essa dica de hoje aí um abraço tá bom então eu 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 eu